do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal e até poderia te dar um champanhe mas se você se inscrever e deixar o like eu posso engravidar sua mãe pesada mano NFA NFA tá boa como achei NFA então depois que NFA eu vou falar para vocês ainda bem que eu não tenho dinheiro eu comprei o carro aí tô sem dinheiro e se alguém me sequestrar fodeu eu acho que eu tenho que ver eu tenho na minha conta aqui ó eu tenho 14.600 na minha conta mano fudeu fudeu confirmado ele desenho era ele aí não tem condição não meu mano só vinha passando agora para dar um recado muito mas muito importante para vocês tá bom vou tá partindo em viagem agora tá bom a 10 11 horas da manhã e já adiante ele tropa ou seja ele é meio viajante tá bom e volto no domingo a noite você ganha todo dia beleza tudo certo compartilha para seu amigo que não sabe disso tudo me acompanha lá no vídeo tá grande 14.000 conhece muito comigo não pô não quer 14.000 é 14.000 por ué respeita vai chamando cara mentiroso é atualização que nova atualização do meu aplicativo tá bom tenho mais ferramentas mais um vídeo com o pior dia da sua vida nada legal porque eu chefe o que desabafava pior dia da minha vida ontem vou ficar off por uns dias e falo com vocês o que aconteceu o usuário perguntou foi assaltado e ele disse sequestrado ele continuou tome cuidado com a nova onda de sequestro que está tendo por aí eles te sequestram e te obrigam a fazer fix aconteceu comigo ontem perdi mais de 100 mil reais mas o importante é a vida graças a Deus vou fazer os B.O.s e tudo mais preciso de um tempo para o meu psicólogo carai que pica velho que pica isso aí F o dinheiro isso a gente recupera mas é psicológico e a segurança de andar por aí o jeito é andar com segurança armado isso que vou fazer provavelmente estarão vendo isso porque sabia tudo de mim vemos bom se eu pagar uma pessoa vou fazer isso pagar uma pessoa pela andar de carro dia tudo onde eu fui ele vai tá ligado ela vai onde você vai você vai de carro onde eu for você vai foda-se vai ficar mais né vai ficar ali mais de boa ali mas pés de mim ali para ninguém saber alguém em cima alguém querer me pegar mano você pelo amor de Deus senta bala mano a gente tem que pagar quando a pessoa desce ficar 24 24 horas não vou voltar em casa eu fico só em casa sai de vez em quando mas uma pessoa ficar aí eu acho que uns 5k por mês trop e mais a gasolina do do automóvel dá para fazer isso a imagem as pessoas não 15k é o caralho 15k é muito dinheiro você dá 5k para a pessoa vai sair de ver e tem dia que eu nem sai de casa porra o cara que laranjada meu mano o resultado das maldades isso vai mudar você é que puxa-focos melhor eu tô aqui com isso tudo complicado 5k dá para pagar né só tem que ser um cara que tem pós de arma né tropa muita gente pediu e ela a gente não ouviu um cartola para a LBFF calma ainda não saiu tá bom aí cartola soube já tem informação que vai sair caras isso aí ia ser cara ia ser pique hein mano então você pica mano as últimas vagas fumaça ele são da fumaça ligue uma massa mesmo desgraça de nome na descrição e filho rapariga demorou topia mas eles conseguiram no último dia a comunidade reforçou e a com dela a rádio é muito doente são influências da garena agora pode flodar pedindo com a digno pv deles o jogo também foi na leva e conseguiu e enquanto isso já para o bkr colocou ali o emoji na cara do caramba meu parceiro rede da LBFF caralho que isso esse japa é doido comentava em seu Twitter que assistiu um treino da LBFF e deu para perceber que não está mais encontrando Barret com facilidade graças a Deus comentou tá jogando bem menos área azul vai voltar a ser vantagem porque só lá joga de certeza e Eita coisa boa mano é uma competitividade ou graças a Deus mano graças a Deus graças a Deus mano pelo menos isso ele voltou direto da Proliga direto da Proliga o Perugini que tá com nova ordem que a Cosa Nostra meu parceiro GG essa lenda não hein como também a logo do jogador quem é que lembra o ladrão narrando o Perugini quem é dessa Perugini não não lembro velho isso aí era da Proliga né estão vazando tudo topinha do grupo da Garena da LBFF porque eu acho que tem gente e as mensagens que a gente recebe da Garena são confidenciais tá ligado eu acho que tem gente eu acho que você tá pagando alguém feed rapariga as coisas para jornalista passando aham tá bom tá pagando viu tropa a gente tá lá bochechando e falando abobrinha tá ligado tá pagando aí tá mais minha tela aqui vai chegar para eles que traíram a confiança traiu a confiança de quem gente Perugini ele foi o primeiro cara a fazer você abate cara aí o mercado da mala e o Samorin é vendido por um milhão de dólares será este jogador misterioso eu até soltei no meu Instagram logo mais box ele mesmo já estava jogando na line do Corinthians ex-jogador da God o racha anda com dizer assim tô aquele racha é duro aquela porra ele falou o primeiro que tentar roubar ele vai sentar tiro na cabeça e o fio de tudo indica que vai para Maines olha só lançou a despedida enquanto isso no treino o jogador NVIDIA isso vai matar ele é louco ele mata gente ele não possa ser que seja ele na Maines mas não há certeza se vocês virem a gente tem uma NVIDIA jogando já sabe que é o fio e mais uma confirmação aí do fixa no time do level a ser a zero quatro vai também né o japa zero quatro será então agora eu tô raseira jogar com o fim da turma se calzada o pior do próximo vídeo fé em Deus que ele é aqui não quer verdade mesmo verdade ficção capitão pica eu sou capitão foda mano bota de capitão vou falar com leve morando na tropa ele chegou topinha o mula quero mula morrendo né só podia ser a mula mesmo chegou na tropa GG e o Vitinho XP porque não foi para o Corinthians olha aí e também as cara que o Vitinho é muito bom valia a pena vender a GH por ele é o mais bonito é o mais bonito é o mais bonito o boca manda mensagem bem assim mano ele já manda mensagem bem assim e aí baiano bora bora apostado o John paga ele sabe que eu não vou contra ele se outra pessoa não pagar isso aí tropinha aconteceu porque tá bom eu fui atrás e descobri que a multa do Vitinho XP é na casa de 200 mil reais claro caralho mas era mais ou menos isso caralho cara hein mano isso aí foi um dos impasses que fez com que a negociação não acontecesse pela Tincoda Solid é alta hein é louco continua com o SPEC isso porque a regra é válida para novos campeonatos tá bom não para os campeonatos que já estão acontecendo aí você fala tá bom oxê vai que porra é essa mano falei a Liga LBR a Liga LBR fez porque ninguém sabe mas campeonatos que estão acontecendo vão continuar com o SPEC oi Pronto Não entendi, agora pronto Não entendi, até pra novos campos Não entendi, foi nada agora, mano Não entendi, foi nada Eu falo, ah, mano Não entendi, foi nada, mano Pra novos campos, mano Galera, o speck, é f*** O speck, a galera vai assistir do mesmo jeito Tipo, querendo ou não É, f***, vou ser sério Faz o hype são quem tá jogando Não vai ter adiamento de nada Entendi nada Como estão os bastidores Ele lançou um vídeo em seu canal do Youtube Que eu recomendo muito que vocês vão assistir E eu peguei um trecho muito importante Tá no Youtube, olha só E o que que tá acontecendo nos bastidores? Para além das redes sociais E as críticas que a gente vê ali Sobretudo no Twitter O que que tá acontecendo por trás dos panos? E é onde realmente interessa pra gente E tá acontecendo um momento importante Que eu trago aqui com exclusividade pra vocês Os times que tem participação Chante tem cheiro Na minha cidade Chante tem cheiro de freitas E não estão nada satisfeitos Com essa definição da Garena Que não foi feito com debate prévio Que foi feito já valendo a partir de hoje E esses times estão planejando Uma ação em conjunto Para pressionar a Garena Alguns deles falam até Em atrapalhar a participação na LBFF Ou seja, esse cenário Vai pegar fogo nos próximos dias Pegar fogo Não conversarem com a Garena Se a Garena não abrir o espaço para debate Os times podem engrossar o discurso Contra a desenvolvedora É louca, é louca, Marcelo é louca A Garena é louca Tem participação nos dois cenários E eles sabem Que o cenário de emulador É muito importante Para as duas organizações Mas já melhorou, né tropa? Mas já melhorou Já não vai pegar os campeonatos novos Então já tá de boa Qualquer ação que pode atrapalhar os negócios Neste sentido Vai sofrer represalhas Destes clubes Como já está acontecendo Trago aqui mais uma E Gabriel Fonseca Nos bastidores E inclusive Não descartam ações de represália Inclusive Na LBFF E esse aí é o vídeo Tropinha Recomendo que vocês vejam Logo após Beleza? Que isso Tropinha Eu já paro aqui Para reforçar Sobre o desafio Tá bom? Quem fizer Na hora da vacina Qualquer emote E postar no Instagram E marcar a ganha Codiguinho Lembrando Mano, vamos lá Eu vi uma parada Dessa porra de vacina Hoje aí Certo, tropa? Eu vi um treinete de vacina E eu quero saber o porquê Mano Mano Por que o pessoal Não tá querendo vacinar, tropa? Fala pra mim Por que o pessoal Não quer ir vacinar? Por que o pessoal Não quer ir vacinar? Fala pra mim O que que tá acontecendo, mano? O pessoal de 17, 18 anos Não quer ir vacinar, não? Mano Que retardado, viado Que retardado, mano Muito doente Em vez de vacinar Todo mundo logo Pra ficar de boa Para aqui 3, 4 meses A gente tá todo mundo suave Tá ligado? No começo do ano que vem Tá todo mundo de boa, não Esse cara tá fazendo merda, viado Tá morrendo gente Que que, mano Não vejo ninguém falando Tá morrendo gente aí, não Com a vacina, não Não vejo ninguém falando isso, não Mentira Não quero virar jacaré, mano Mano Pelo amor de Deus Todo mundo que mora Pé de mim tomou, mano Eu não vacinei Porque aqui Quando tava de 27 anos Eu operei, gente Por isso que eu não vacinei Eu tenho que esperar um pouquinho Me vacinar, entendeu? Olha lá Já tomei e não morri Todo O cara virar jacaré Mas vocês tem demência, véi Tem gente com medo De virar jacaré, mano É sério, viado Que porra é essa, mano Todo mundo de perto de mim Meus pais Meus tios Todo mundo vacinou, mano Ninguém virou jacaré, não Ninguém virou ugu Tá com medo de virar ugu, é? Mas é muito louco, mano Recebi a mensagem da Garena Top criminal já está comigo Quem fizer Vai receber É isso É, né? É o que escolhe também É o jogador, não, rapaz Aí também Aí não fica pra trás Na beleza, não Vê, menino Ave Maria Olha essa lenda, mano Linda para uma desgraça O capitão O suporte O suporte Capitão e suporte É o falho O nome da lenda Quem quer saber de Copa Nobu? Eu já sei Cai dentro do balão, viado Já desde aí O esquema tá esca Nada legal O Lúcio já estava desanimado A equipe da Luz Não estava com sorte alguma Durante o campeonato Que nem mais a esquema O esquema tá esquina Na direita, na direita, na direita Na direita O passeio da no balão Caiu dentro do balão, caiu dentro do balão. Caiu dentro do balão, diabo. Resumo, então. Se arrumou tudo, mano. Anota a placa, é a PEN. Final, então, da segunda queda. A equipe dos carros já chegaria um pouco perto. Fudeu, mano. Eu sabia que morria ali, não? Você bateu, eu não sabia que morria, não. Mano, os carros dava pra pegar aqui, né? Faz o PEN. Porém, no começo da terceira queda, onde poderia ser a reação do fluxo, isto aconteceu. Passou ali? Digito, né? Caos tava safe lá em cima, mas viu que a safe não tava muito boa. Então, ó, tão aí trocando. E é contra a equipe da TG, meu amigo. Ai, 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 que treta, hein? Ótimo, né? Só já viu, ó. Para pau. Tá, vai. O match. Tome também. Ai, calica. Aí, já, vou express. Express. Já, relaxa. Ah, mata só ele. Então, o fim da fim do defecado, só ele. Vai atrás, vai não. Os caras muito bestas. Mas não é o jogo não aí, não. O Dobro falou exatamente isso. Foram buscar os homens e eles não estavam lá. Eita. O match bala ainda mandou aquela. Antitático on. O guizinho mandou essa. Ronaldinho gaúcho. O moleque deu. Respeita o antitático. Ainda marcou o AVG, o Danz. E tava ali o match bala. Eita. O jogo vai, jogo vem. O time dos carros estava embalado. Mas... É! ...entendendo mais nada. Doutro e Danz. Jogação de Galbuia. Ouviu isso? Doutro e Danz. Pai do Adoim faz o Danz. Pronto. Foi pra... Tem que contar agora nessa perda agora. A comemoração do Rikun. E a galera não estava entendendo mais nada. Faz o P. Praticamente já estava campeão. O Avenger respondeu ao Danz. E disse. Boa. KKKKK. Pelo menos tudo que eu te ensinei não foi... Ó o Avenger, rapaz. Ensinando pessoas. Zum, zum. É surreal o jeito que o guizinho encaixou com a faz do P. E surreal o trabalho que o Matt Bala vem fazendo com os meninos. Na moral mesmo. Tem ninho. É uma lenda, meu mano. Fabela geral. 4, 100 pontos era a diferença. Praticamente impossível da equipe do Fluxo conseguir buscar a faz do P. Mas cada 5 a faz do P soltou o freio ainda mais. Chegava. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí o que faz esse rapaz. Meu Deus. Chegou bem. É isso que é trabalho. A hora dele chegou. Dragões, na verdade. Olha só. Agora apareceu o Rikun. O pai Rikun. Meu Deus. Chama bonito. E o Rikun já estava totalmente desagradável. Rei da CPM. O Biri até exaltou. O Rikun nunca teve fase ruim. Nas últimas quedas. A disputa então já estava praticamente pela La Copa. Os 6 primeiros. E a faz do P fez aquela graça. Na última queda. E é pra cima do barquizinho. Já tô pulando. Tô pulando. Na parte do gol. Tô pulando. Eu já reagi ontem. O final de tudo terminou desta maneira. Mais de 100 pontos na frente. Olha a tabela aqui. Mais de 100 pontos na frente. Ficamos em terceiro. Né meu mano. Não. Ficamos em quarto. Aqui em terceiro o que. A troca passou nós ainda. TG e bastardo. Porra. A base não passou. Foda. Tabela com faz o P campeão. O parceiro. Rikun. 10 kills na frente. É muito. Mano. Rikun com 10 kills na frente. Com duas quedas a menos. Rikun a lenda meu parceiro. Mito aqui também. Meu filhote. E o Baquim falou após o campeonato. GG jogão. O CPN foi brabo. Cintamos até o fim. Mas não deu. Parabéns a PEN. Trau que vim. E o Rikun. Você é brabo. Amanhã começa o campeão do Alok. Manter o embalo. Para não ter que ficar correndo atrás. No final do campo. Bicampeão que fala. Disse o Dantes. O Avenger também agradeceu. Disse que foi merecido demais. Ah merecido demais. Moleque jogando muito. E o Rikun que novamente agradeceu. Título e MVP. Pela segunda vez. Meu parceiro. É mole. O Cairol também parabenizou. Seria essa tropinha nova. Foi a exposta do emulador. Faz o P meu parceiro. Amassaram. Até o Tinoz. Jogador da PEN. Pelo LOL. Anota a placa. É a PEN. O CPN2 MVP. E para fechar com chave de ouro. Tivemos aquelas farpas. Ele mesmo. O Doutor e Dante. Ah ele ganhou duas vezes. Agora falar com o Dante Isada. E a fera que está aí atrás. Ansioso já para farpar. Ó o Dante é nervoso. Vem cá mano. Tô aqui igual. Pô achei que eu ia passar em liso. Não passar em liso não pai. É que eu tinha que deixar você por último. Porque você vai farpar todo mundo. Então deixa o homem. Então primeiramente aí ó. É agradecer a geral. Ó chorando. Ó dó. Obrigado. Chorando. Cadê? Chegou já a comida? Aham. 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 Comida. 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 Chorando mano. Ó obrigado. Caralho agradeceu pelo skill mano. Esse Dante ladrão. Tudo demais no nosso título. Tá vendo. Tá vendo Gordox. Você ainda tem que ficar aguentando essa desgraça aí meu parceiro. É lindo velho. É lindo por causa que a gente tem que ter isso. A gente tem que ter um cara com atitude. Tem que farpar mesmo. Tem que lançar bandeirão. Tem que falar. Sai daí Gordox. Fica com ego. Vai deixar mais gostoso para os próximos campeonatos né. Então é isso Danilo. É. Tá ganhando tem que farpar. O problema é que o homem tá ganhando sempre. Então ele tá farpar no sempre tá ligado. Vai. Vai. Vai lá jogar presencial. Tá farpar no todo mundo. Tá nos campeonatos. Tá farpar no todo mundo. É bom. É. Então mancou muito moleque. Mereceram levar esse título pra casa. E uma pergunta que eu queria fazer. Eu queria fazer pra você Dante. Como é que foi aquela queda aqui. Como você mencionou no Twitter. Vocês conseguiram fazer aquele antitático. Viu que uma equipe ia cair com vocês. Carinha em outro lugar. Isso aí nós só temos que agradecer ao Guizinho. Ele telou o Splash na hora. E viu que o Splash tava de cá. Na. De. Claro. Na hora nós já ganhou. Na hora nós já ganhou. Os caras vão vir com nós. Isso aí vai cair na guarida e tal. Caralho. Guizinho. Mó inteligente. Viado. Cê é louco meu mano. Calca que não tem ninguém. Pulamos lá na ilha. Peguei caixinha. Fiquei marcando pra ver sobre o Brasil. Caralho. Guizinho viado. É o Guizinho viado. Inteligente tão mano. Ele olhou. Viado. Ele olhou. O cara tava de clá. Viu que os meninos do Fluxo tava de clá. Falou. Mano. Ele vai cair com nós. Vamos cair em outro lugar. Tá ligado. É o Fimose viado. Mano. Guizinho viado. Cê é louco. Cê é lá. A tropa que fala é ver o cara. Especionar o cara. Tá ligado. Não é até lá o coisa mano. Não é até lá a paradinha. O campeonato. O campeonato tem muito tempo de delay. Porra. É o perfil. Olha o perfil. Não veio. Nós fez a rotação suave. Mano. Tropa aqui no morro. Pegamos radinho. Fechou lá embaixo em filas. Trocação no morro. E nós sem freio. Já saiba. Na hora que viu que era Fluxo. Esquece. Já estamos em terceira março. É. Olha Guizinho. Cala a boca seu filho de rapariga. Farvas pós-jogo. Tivemos mais farfas do Zaraki para cima da galera da Base. E ele disse. Alô Rust. Nos vemos na La Copa. Ops. Esqueci. O Rust respondeu logo em seguida. Aí não tá com meu pé na boca não. Né? Os amigos sempre guardando nossa vaga. Vou zoar mesmo. Disse o Zaraki. Quando a gente não passou na Copa Tropa. Fez graça. Agora aguenta. O Rust respondeu. Tá certo, Dolby. Tem que ser assim mesmo. Não amassem. O Xandicote é gente boa. Farpa por cal. A gente larga a cal pra eles. E ele guarda uma vaga pra nós. Duas vezes já. Amo esse cara. Olha isso, mano. Pra que, mano? Deixa o menino, ó, velho. O Pá que desabafou. Aí eu desabafo. O Pá que já disse, troca. Sou uma pessoa muito sem sentimento. Essa nova fase tá me fazendo um bem absurdo. Até em relação à minha família, tá melhor. Certos comentários são engraçados. KKKKK. Até porque eu bem ou mal sempre sou nulo. KKKKK. Viva e aproveita em cada momento. Ninguém sabe o dia de amanhã. É, mano. Foi por isso que eu comprei o meu carro parcelado em várias vezes. Finalizou. Eu quero ter meu carro. Vai que, né? Tá ruim. Logo mais pra frente, não termina de pagar e fodeu. Teve até o Silvio Santos. Vamos fazer o 3, Silvio Santos aqui. Vai, Vigão, só. 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 Poxa, o Nobru Ves Coringa? Ai, mas por que, gente? Não deu muito certo. E o pessoal do chat aí, família, paz e amor, pelo amor de Deus, sem brigar. Porque o pessoal aí tá brigando, porque assim, às vezes um cara ou outro finalizou uma live pra dar uma moral pra mim, tá ligado? Ah, final do Nobruzeira, pá. Mas às vezes tem gente que tá devendo hora, não sei o quê. Aí eu tô vendo aí o pessoal lá falando de Coringa, pá. Mano, eu e Coringa é parceiraço, pá, pá. Não esqueça a cabeça com isso. Paz e amor aí, moleque, é fechamento. Porque, tipo, o que aconteceu é que normalmente rola isso mesmo, tá ligado? Ele fez um evento presencial lá, do bagulho de GTA, que tá bombando. O moleque tá amassando nas lives e tudo mais. Fiquei assistindo também, foi bravo. Mas mês, correndo aí, tem que fazer live, tem que fazer hora, né, mano? Estamos no final do mês aí. Chegando no final do mês, na verdade. Sim, mas vambora. Paz e amor, sim. Mas vambora. Ah, mano, foi por causa disso? Ah, mano, o tal do fã é muito doente, viado. Mano, o tal do fã é muito doente, é muito retardado, véi. Sei lá, mano. Ô, Milo, por que põe só esse pouquinho aqui, tá? Não, bota, põe mais aqui. Mais o quê? Mais coisa, mais... Vinagrete? É, vinagrete aqui. Vou comprar uma horta. Tem que comprar uma horta, tropa, tá? Botou dois peda... Ó, ó o tanto de vinagre que ela botou pra mim. Mentira, mentira, mostra de verdade. Dois pedacinhos de tomate pequeno. Calma aí, calma aí, deixa eu tirar. A água toda aí vai comer o tomate tudo? Não, minha filha, por isso que eu tô... Você vai comer o tomate tudo mesmo? Aí, aqui que é a quantidade, véi. Não, não, aqui tá legal. Tá bom. Tem pimenta aí, Milo? Nada. Fogão. Tá bom. O Coringa, por sua vez, após tudo isso, falou no chat e disse Não tinha visto a mensagem e tô por fora do meio. Mas não foi por mal. Desejo todo sucesso pro meu mano, Nobru. Tô num contrato maior de horas mensais e tô correndo atrás. Espero que entendam, disse o Coringa. E o Nobru apenas segue que a gente tá junto aí pro que precisar. É isso, Topinha. Agora tem mais uma novidade. LDzinho, bora ver. Que eu não duvidava, mas agora certeza, meu parceiro. LDzinho, misterioso da Laude. Olha aí. Eis misterioso, melhor falando. É, não tem nada. LDzinho, eu posso falar aquela parada lá, meu mano? Que parada? Aquela lá, que deu errado ou não? Pode, eu vazio sem querer, fiado. Ah, vazou sem querer? Mas aí. Troca, hoje teve o anúncio da Laude, né? Hoje teve o anúncio lá da Laude, o Néstor e o Dionysse, que são os novos jogadores. E aí teve a oportunidade de ir pra Laude. Aquele misterioso lá da Laude. Porque tava jogando com qual misterioso, mano? Tira ali, tira ali, cara. O Tirulipa era ele, a fera. Ah, o Tirulipa era essa lenda, é? Sabe disso, droga? Quem não sabia... Caralho. Por que você não fez isso, você não pôr ele, dele? Caralho, era o Tirulipa, vai tomar no cu, mano. Aí nós terminamos em segundo, com três pontos de pegar primeiro, aí classificou pra final. Aí daí eles não me mandaram mensagem mais não, aí não sei o que deu. Aí depois a... Ah, mas é até esse, é normal, é normal. Aí depois a Alice me mandou mensagem, droga, falando que a gente tava resolvendo coisa interna, tá ligado? Aí foi interno, tá ligado? Ah, mano, às vezes não encaixou, tá ligado? Aí, aí pra quê? Pra que deixar o cara misterioso, tá ligado? Depois todo mundo fica sabendo quem é. Tanto os anunciados, quanto os que não passam no teste. Não adianta nada, misterioso é meu pau, rapaz. Fala aqui do campo dela, Fé, Fé. Mas se não apaguei, rapaz, já deixou desse apaguei não. O que tem? Eita, desgrama. É, o tiro dele tava até bom, não tava ruim não, mas às vezes não encaixou, né? Deitei um. Deitei um. Poste, deitei o poste. Ó, deitei o T9. Vai dar pior, vai dar não, tropa, relaxa. Deitei outro. Bau. Mateu o Alde Maclaren também. Matou o Bac e o Sincer. Receba, porra. E após isso tudo, tropa, eu preciso de vocês para este desafio, meu parceiro. Eu vou tá deixando esse link aí nesse vídeo, na descrição, como também na tela, pra vocês clicarem agora mesmo e invadirem esse vídeo. Mano, às vezes, tropa, pera atenção, velho. Às vezes a pessoa não encaixa, mano. Não é porque, ah, que é ruim ou que... Não, às vezes não encaixa no time. Isso é super normal, velho. Super normal.